Música Hoje recebendo nos estúdios da nossa Vale TV, essa maravilhosa corte da 18ª Festa Nacional do Moranguinho de Bom Princípio. As festas agitando a nossa região e eles vieram aqui convidar os moradores de Novo Hamburgo do nosso Vale dos Sinos para prestigiarem esse evento. Bom Princípio, uma cidade com mais de 14 mil habitantes, nesse período fica lotada de visitantes que vão lá prestigiar as delícias, as maravilhas dessa festa, que consta, claro, com muito moranguinho, mas também com uma série de atividades que vão estar sendo realizadas do dia 6 ao dia 22 de setembro. Comigo aqui, a nossa corte, a corte da Festa do Moranguinho e também a presença do prefeito municipal de Bom Princípio, prefeito Fábio Perch. Seja muito bem-vindo, prefeito. Uma honra receber o senhor na nossa Vale TV. Muito obrigado, Rodrigo. Agradecer aqui a audiência da Vale TV e parabenizar desde já a emissora que já está há 10 anos no ar e para nós que somos do Vale do Caí, do Vale da Felicidade. Bom Princípio é hoje um dos 19 municípios do Vale do Caí e é um orgulho muito grande poder estar aqui com a corte para divulgar a nossa festa maior, que é a 18ª edição da Festa do Moranguinho, que acontece dos dias 6 a 22 de setembro em Bom Princípio. 100 mil pessoas são esperadas ao longo desses dias de festa, prefeito. Sim, na última edição, que foi em 2017, a 17ª edição da festa contou com 123 mil pessoas, praticamente 10 vezes a nossa população. E pelo empenho e dedicação das soberanas e também da comissão organizadora e também da toda a população Bom Principiense, nós temos a certeza novamente que este ano nós vamos trazer muitos visitantes a Bom Princípio e por isso também estamos aqui para divulgar uma emissora tão importante como é a Vale TV. E o carinho no atendimento e receber as pessoas, prefeito. Porque as pessoas, quando se referem a participarem da festa, sempre falam de uma forma muito carinhosa, da forma como são acolhidas na cidade. Sim, todas as histórias e ações e benefícios começadas lá atrás, praticamente com a emancipação de Bom Princípio, que aconteceu em 1982, a festa é de 86, ou seja, há 33 anos atrás, nos dá a certeza de que toda a semente plantada lá atrás está dando frutos no dia de hoje. A soberana sabe do que eu estou falando porque em todos os lugares do estado em que a gente divulga a nossa festa, o simples fato do traje, dos vestidos, já sabem que é a festa do Rangui, uma festa muito consolidada, uma das maiores do estado. E nos deixa muito compromissados e orgulhosos, sim, de novamente receber todos os visitantes em Bom Princípio. E a gente sabe que aqui o Vale dos Sinos, a região do Vale dos Sinos é muito próxima ao Vale do Caí, a 50 quilômetros mais ou menos. E a gente convida a todos para que participem da festa em nosso município. É um pulo, é um pulo. E de estrada duplicada até lá, fácil chegar, fácil sair, maravilhoso. Eu adorei esse... Se elas não tivessem trazido as bandejinhas, eu acho que eu ia arrancar um moranguinho aqui. A rainha soberana da festa, Caroline Reus. Seja muito bem-vinda, prazer te receber aqui. Muito obrigada, o prazer é nosso, obrigada pela receptividade. Que bonito esse traje. Quem fez? Na verdade, sempre é uma mulher que já faz há anos, desde a primeira edição da festa. Mas a moldura, assim, a intenção, sempre tem uma questão muito adusiva à história de Bom Princípio. Uma história germânica, inclusive esse ano nós temos aqui a terra, o próprio verde que representa a folha. E foi, inclusive, a minha esposa, a primeira-dama Lilian, com também outras pessoas do nosso município, que conseguiram confeccionar, aliás, elaborar o vestido da corte da nossa festa. Pois é linda. Andressa Renz e a Daniela Flá. Isso. Sejam muito bem-vindas também, serianas, essa corte maravilhosa. Como é que é esse negócio da escolha da corte, hein? Lá em maio, teve o baile da escolha, mas as inscrições para concorrer às soberanas da 18ª Festa Nacional do Moranguinho abriu em março e, desde aí, oito candidatas estavam sendo preparadas para ser escolhidas a representar Bom Princípio. E, no dia 10 de maio, ocorreu o nosso baile de escolha, que nós, com bastante preparação, a gente conseguiu ser eleitas para poder representar o nosso município. E, hoje, a gente está com uma vasta divulgação. É uma agenda intensa que vocês... Isso, exatamente. Percorrem o Rio Grande do Sul, né? Praticamente todos os dias. Começa às quatro da manhã no salão e vai até... Quatro da manhã. Pô, prefeito, isso é justo, prefeito. Olha só. E vão até tarde. Até tarde. Dedicação intensa para que nós possamos sair às sete, oito da manhã para começar a divulgação. Todas as regiões do Estado, elas, sim, vão para o Instituto de Beleza, se arrumam, ficam cada vez mais exuberantes e representam a nossa força feminina no nosso município, na nossa região. E estão sempre dispostas e felizes para divulgar a nossa festa maior. E a gente sabe que o engajamento delas e também das embaixatrizes fazem com que a gente possa novamente ter uma grande festa em setembro. Pois a divulgação está sendo muito grande e isso nos dá um reconhecimento, porque muitos são também já os ingressos que estão sendo vendidos antecipados. Através dos sites e faces da festa, você consegue ver quais são as possibilidades de compra da Bruetica e também das horas de Benoite, inclusive aqui da região do Vale dos Sinos, para os shows maiores, que inclusive as superbanas daqui a pouco vão poder apresentar para vocês, telespectadores da Vale TV. Alguém de vocês que tinha esse sonho há muito tempo, assim, desde criança em concorrer? Acredito que todas. Ah, é? Todas, é? Com certeza. Acompanhavam a eleição, a escolha das soberanas e um dia eu vou estar lá. Sempre o baile do nosso município é muito bonito, ele é muito bem organizado, é feita uma decoração temática. Até esse ano a gente desceu por escadas, saindo de um castelo. É toda uma temática criada que é incrível e realmente para participar disso, até o nosso município, ele já desperta esse sonho em nós, quando nós somos crianças, quando nos dá a oportunidade de sermos moranguetes. Moranguetes são meninas de 4 a 7 anos que se vestem com uma roupinha estilo moranguinho e acompanham as soberanas nos dias de festa. Então ali a gente já começa a ter esse sonho, né? Já nutre a sua vontade. Isso. Como é que funciona essa preparação para vocês para esses dias? Porque nesse momento daí é dedicação integral, né? Sim. Vocês hoje estão percorrendo uma agenda intensa aqui em Novo Hamburgo. Bastante. Mas vocês percorrem várias cidades da região, né? Sim. E estado afora. Isso, estado também. Precisa de muita dedicação também. Exatamente. Nós visitamos 19 prefeituras já. Também já estivemos em Brasília divulgando a festa para os deputados e demais autoridades. Inclusive foi o nosso dia mais intenso, porque nós ficamos 38 horas acordadas. Nossa! Fomos no avião, trajadas. Já vão fazendo propaganda no aeroporto. Exatamente. Já sobe o avião e por aí eles vão. O que a gente pode esperar desse grande evento? Bom, então... Cada um de vocês com certeza tem um recorte especial da festa, né? Exatamente. Qual é a tua festa, Daniel? Eu vou falar um pouquinho então dos nossos shows, né? Que são sempre muito aguardados na nossa cidade. E esse ano, então, já no primeiro dia da festa, no dia 6 de setembro, nós vamos ter o show nacional com a dupla Zé Neto e Cristiano. Estourado do Brasil. Isso mesmo. E no dia 15, como novidade da nossa festa, acontecerá uma Sunset, onde teremos três atrações. Lucas e Felipe, Marmit DJ e o show nacional com a dupla Fernando e Sorocaba. E no dia 22 de setembro, então, para encerrar a festa mais gostosa do país, teremos o show com a rainha da sofrência, Marília Mendonça. Andressa, qual é o teu recorte de festa? O que é que tu mais curte na festa do morango? Com certeza os shows, porque, na verdade, desde a última festa a gente abrangeu uma parte dos shows maiores, nacionais, e a gente conseguiu aumentar a nossa festa com isso e trazer mais públicos, mas a gente não pode deixar de citar as delícias que o morango nos traz, né? Que é a parte que eu mais gosto. Que eu também mais gosto. Que é o morango com chantilly, o morango com chocolate, a cuca de morango, que no final da festa tem fila para ser comprada. Então, eu acho que é isso que, na verdade, os nossos morangos a gente cita que são os melhores. Especiais. Então, esse nunca é deixado de ser apreciado na nossa festa e também de ser a fruta símbolo do nosso município, né? Então, a gente faz bastante... são 26 mil quilos consumidos na festa, então é bastante coisa e a gente dá valor a tudo isso que a fruta símbolo do município nos traz. É, e valor também a gente dá aos produtores, né? Que se dedicam a produzir essa fruta que todos sabem que é muito frágil, é sensível, é preciso mãos delicadas para acolhê-la, não pode... tem que ser colocada em câmara fria, já logo se pega muito calor, ela estraga. É uma fruta sensível e deliciosa. Deliciosa. Quem não adora um moranguinho? É verdade. No nosso município, nós temos em torno de 85 famílias que plantam um morango. morango, como a Andressa falou, na nossa festa é consumido muitos quilos de morango, 26 mil quilos. Imagina quantos morangos são isso, né? Porque é umas gramas, né? É. Mas o nosso município hoje, por ano, produz mil toneladas da fruta. Isso é muita fruta. E, claro, morangos que vão Brasil afora. Sim, sim. São vendidos para todas as regiões do país, né? Muito bem, prefeito. Fiquei muito feliz de receber a visita de vocês. A gente está, evidentemente, aguardando para que chegue logo essa data, para que a gente possa viver esse momento junto com vocês e poder conferir mais uma edição cada dois anos. Cada dois anos. Então, a gente tem que ir esse ano, porque depois só 2021 de novo, né? Vamos aproveitar para acompanhar, para curtir. É um lindo passeio, né, prefeito? Muito. A gente tem, acho que, paisagens maravilhosos em toda a região. E as pessoas aqui gostam de sair muito, fazer um almoço de domingo, passear na volta. Às vezes, a gente ficou relativamente perto. É um bom convite, uma boa oportunidade para dar uma esticada e conferir lá essas maravilhas. A gente tem uma festa inteira para viver nesse período. Como a Princesa Daniela anunciou, os shows nacionais que teremos, também não são só shows nacionais, teremos muitas bandinhas típicas também, atrações para criançada, teremos shows infantis, baile da melhor idade. Então, tudo isso faz com que a nossa festa se torne a festa da família, não só de um público específico. Ela atrai crianças, jovens e também idosas. E uma atração especial para a gurizada, né? O castelo. O castelo. Nossa festa sempre consegue trazer muitas crianças, né? E já desde a última edição, então, que nós temos esse castelo. E as crianças estão muito ansiosas para nos encontrar dentro deste castelo. Eles chegam a perguntar para nós se é de verdade. Se vocês moram lá, assim, tipo isso. Muito bem. Daniela Flach, obrigado pela presença. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. À Andressa Hans. Muito obrigada, Rodrigo. Sejam sempre muito bem-vindas. Obrigada. E também a Caroline Hells. Muito obrigada pela receptividade e por nós estarmos presentes hoje aqui. Prefeito Municipal, de bom princípio. Fábio Persch. Obrigado pela presença. Parabéns pelo trabalho. E que a gente possa ter... Claro que a gente também espera que o tempo ajude, né, prefeito? O Cleocum já estava dizendo que o 7 de setembro vai ser de chuva. Não importa. A pessoa pode ir lá igual, porque tem festa, né? Sim, sim. Mas, evidentemente, a gente espera que tenha um tempo bom, para que as pessoas possam curtir na plenitude esse lindo evento, né? Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer em seu nome à Vale TV por nos dar essa oportunidade de divulgar uma das festas importantes do Estado. A gente fica muito lisonjeado quando todos os municípios, não só do Vale do Caí, mas também do Estado, podem divulgar a sua festa. Muitas pessoas sabem da dificuldade hoje que o país vive e quando você ainda consegue levar toda a gastronomia, toda a culinária de um município, todas as suas potencialidades, e levar esse convite a outros municípios, e estender a estes a possibilidade de ir visitar o nosso município, que é Bom Princípio, nos deixa muito felizes. Então, convidamos a todos que compareçam em Bom Princípio, dos dias 6 a 22 de setembro. Nós vamos ter eventos, como a Carol falou, para todas as pessoas, desde a melhor idade até as crianças, jovens, adultos. E eventos também gratuitos, como é o caso do dia 7 de setembro, onde a gente vai ter o desfile das escolas, e também todo o ingresso ao Parque Municipal nesse dia é gratuito. Nós vamos ter no domingo, dia 8, o show do Serginho Moá, com ingressos a R$ 15,00 para a família, um preço muito acessível. Nós vamos ter também, na sexta-feira, dia 13, o show com a Tati Portela, que é ex-vocalista do Chima Rutz. Mas, enfim, são várias as atrações do nosso município que nós estamos aqui trazendo para que todos os telespectadores da Vale TV estejam também cientes de que, em Bom Princípio, em setembro, espera por cada um na festa mais gostosa do país. Durante todo o dia, né, prefeito? Abre os portões sábado e domingo, a partir das 10 horas. 10 da manhã. No feriado também, no 20 de setembro. Sextas-feiras também. E no dia 19 de setembro, já véspera do feriado também, quinta-feira também, atividades. Essa aqui é a 18ª Festa Nacional do Moranguinho, a nobreza do campo celebra a doçura na terra do Moranguinho, no Parque Municipal, uma realização da Associação Comunitária de Bom Princípio, da Prefeitura Municipal de Bom Princípio, patrocínio da Amadeza, Fibra Form, Merca Aves, Bar de Sence Crede, Water Química e Bom Princípio Alimentos. Uma chimia deliciosa, diga-se de passagem. Muito gosta de chimia daqui. Recebendo, então, a corte, prefeito municipal, da nossa 18ª Festa Nacional do Moranguinho, Bom Princípio, em evidência, aqui na nossa Vale TV. Estaremos lá, prefeito, visitando e vivendo com vocês as emoções dessa 18ª Festa Nacional do Moranguinho, Bom Princípio. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue com a nossa programação. Música 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 Música